E já que o inverno tá aí, né? Vale lembrar que as baixas temperaturas e o tempo seco são fatores que prejudicam principalmente as pessoas que sofrem de algum problema respiratório, como a asma, por exemplo. Inclusive hoje é o Dia Nacional de Combate à Doença. Por isso, especialistas alertam sobre a necessidade de tomar alguns cuidados nessa época do ano. Manhãs mais frias. É hora de tirar o agasalho do armário. O inverno começou oficialmente hoje e com ele o tempo seco, a poeira, condições que colaboram para o aumento de crises em quem tem problemas respiratórios. O Tiago é um deles. Ele tem asma desde criança e nessa época do ano sofre bastante. Quando ataca muito, muito, muito mesmo, que eu tenho que usar aquelas bombinhas, aí não tem como. Aí tem que ir lá na farmácia comprar as bombinhas e fazer aquelas inalações para que não falte o ar, não não altere a respiração. Segundo o Ministério da Saúde, 20 milhões de pessoas sofrem de asma. Praticamente 10% da população, o que coloca o país em oitavo lugar no número de doentes no mundo. E com a chegada da estação mais fria do ano, os cuidados precisam ser redobrados. A doença é uma inflamação crônica das vias aéreas e tem como principal característica a falta de ar. Tosse, a sibilância que é o chiado no peito, falta de ar, uma sensação de peito pesado, o peito fechado. Esses são os principais sintomas da asma. O grande vilão para quem sofre de asma é o ácaro, que precisa ser combatido mantendo os ambientes limpos. Trocar roupa de cama toda semana, mais de uma vez por semana, na verdade, deixar os ambientes abertos e arejados. Pode sim usar um umidificador de ar, mas não deixar a noite inteira ligado, porque isso pode propiciar a proliferação de fungos. Então, a gente costuma deixar 3 a 4 horas, depois desliga. E no dia seguinte, abrir todo o ambiente novamente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí